Música A geração de energia solar é uma das alternativas de preservação ambiental. Em Teutônia, a usina solar fotovoltaica está sendo utilizada e possibilita a redução dos gastos de uma cooperativa local. A geração de energia elétrica para fins comerciais usando a energia solar pela conversão fotovoltaica é chamada de usina fotovoltaica. É considerada uma forma de produção sustentável e com uma interferência ambiental reduzida. Esse empreendimento teve parceria com a Cooperag, que é uma cooperativa que a Emater já trabalha há mais de 32 anos. E é um recurso via o FEAPER, que é o Fundo de Apoio aos Pequenos Agricultores, e no qual nos veio uma solicitação para fazer esse empreendimento. E baseado no Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, foi repassado esse recurso, no valor de 500 mil reais, para a Cooperag. A Cooperag é uma cooperativa que tem 10 anos de existência, uma cooperativa pequena, nova, fica em Teutônia, no interior de Teutônia, que produz produtos para ração, produz ração para bovinos, suínos, aves, e também tem armazenagem de grãos. Então nós recebemos o milho, o soja, os grãos produzidos pelo produtor, e beneficiamos esse produto. É agregando valor à propriedade, e o produtor não precisa levar longe. A grande maioria dos nossos associados são de municípios aqui próximos, a cooperativa. Esse processo gera uma demanda energética muito grande, são muitos motores em funcionamento durante todo o ano. E hoje nós estamos aqui nesse momento muito especial para a cooperativa, depois desses 10 anos, quase 11 anos de existência, inaugurando a nossa usina de produção de energia limpa, através de placas fotovoltaicas, que vai transformar a energia solar em energia elétrica, e que a estimativa é que isso diminua cerca de 50% do nosso consumo de energia. E isso vai gerar benefícios diretos para a cooperativa, mas também indiretos para todos os associados, porque com um custo menor a gente tem condição de também repassar outros benefícios para o nosso cooperado. A Amater, junto com a Solbras, fez os projetos técnicos, e assim, a necessidade, veio muito bem porque deu a necessidade da energia para a cooperativa. A cooperativa hoje, ela produz rações especiais, diferenciais, e ela consome muita energia elétrica nos seus motores. Através da resolução 482, 2012 e a 687, 2015, permite a todo o consumidor de energia a gerar sua própria energia. Quais os benefícios disso? Ele está saindo, inicialmente, de um centro de custo, que é a energia, para um investimento e um centro de receita posterior. E para fazer tudo isso, ele pode acessar recursos, inclusive, de linhas subsidiadas, como a linha do Pronaf, ou outros recursos que beneficiam a instalação desse sistema. É uma usina de 130,56 kW, pico, produção. São 408 painéis, e ele vai gerar 15.200 kW hora a mês. Então, isso vai dar um retorno para a cooperativa de aproximadamente R$ 6 mil de economia por mês. Como a cooperativa conseguiu o recurso para esse investimento na linha do FEAPER, que parte desse recurso subsidiado, em torno de 18 meses, a cooperativa paga todo o sistema, todo o investimento feito aqui. A usina fotovoltaica possibilita a produção de energia para qualquer atividade, como secagem e armazenagem de grãos, estufas, criação intensiva de animais e agroindústrias. Como o sol está presente em todo o universo, então é uma linha, exatamente, que possibilita a todos os tamanhos de propriedade consumidores a acessar. Mesmo sendo, aquele agricultor que tem uma conta de energia muito pequena, vai dar um payback mais longo, o período para a energia pagar a energia mais longo. Aí eles teriam que se agruparem um número X de produtores, criar uma cooperativa dos geradores de energia, e assim se tornaria altamente viável o sistema. Hoje, para crescer, o crescimento de um país precisa de energia. Então, as demandas por energia, por isso que sobe a conta de luz, tem muita demanda. E para a agricultura familiar, ter uma usina, o que acontece? O produtor pode gerar a própria energia e utilizar na sua propriedade, assim diminuindo os custos. Como eu fui um profissional que trabalhei 33 anos na extensão rural, e olhando a capilaridade e a forma de atuação da Solbras no mercado, a gente levou essa ideia para a direção da EMATER, mostrando a metodologia de trabalho e o benefício que isso teria do trabalho integrado, da extensão com a empresa e o assistido que espera esse trabalho a nível de campo. Olha, a princípio é uma grande emoção, né? A Cooper Agri surgiu de uma associação que foi fundada em 1988, né? Um trabalho da EMATER, local e regional, na época já, e daí nós trabalhamos, essa associação foi fundada com 20 sócios, moradores da localidade da São Jacó e aredores, né? E quando nós construímos um cílio secador comunitário, né? E trabalhamos todos esses anos como associação, né? E a evolução foi chegando, mais produção, mais produtores, em novembro de 2007 foi extinta a associação e transformamos em cooperativa, né? Hoje é a Cooper Agri, né? Essa origem da cooperativa, da associação e Cooper Agri, né? Sempre com apoio e assistência técnica da EMATER, né? E, então, ano passado, o Ricardo Martins e o Marcelo, o Brandoli, gerente regional, nos procuraram, nos ligaram, queriam fazer uma visita para nós, a gente estava surpreso, né? Então, nós trouxeram essa novidade, né? Que tinha recursos do governo do estado, né? Para investir em energia renovável, né? Que seria essa usina de energia fotovoltaica, tá? Ah, mas nós não temos recursos para isso, né? Mas é um projeto do governo do estado, né? Do FEAPER, então, isso veio em boa hora para nós, porque nós temos um custo elevado de energia, mas não é um trabalho isolado de um só, né? Isso é um trabalho de cooperados, né? Onde é que tem um conselho, todos ajudam, colaboram, porque um sozinho não faz nada nessa atual situação, né? Nunca não fez e nunca não fará, né? Então, pessoal, tem que se unir à cooperativa, né? Acreditar numa pequena cooperativa, né? Isso aqui é muito importante, porque além de nós estarmos levando aos produtores novas tecnologias, nós estamos fazendo com que os custos de produção baixem. Vê o seguinte, com essa inauguração aqui, eles devem baixar em 7 centavos o quilo da ração. Veja a importância que tem isso justamente para o sistema produtivo, ou seja, para o nosso agricultor familiar. Fazer com que essas tecnologias venham e tenham retorno para o produtor. Baixando o custo, como eu disse, dando melhores condições para a propriedade se manter e para fazer justamente a sucessão rural, que ela é muito importante. No quadro Emater Responde, confira os tratos culturais da macieira. A repórter Marta Terreira foi até a cidade de Ipê, capital da agroecologia no Rio Grande do Sul, conversar sobre esse assunto com o técnico da Emater. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ipê, na Serra Gaúcha, propriedade da família Dallamico, que fica na localidade de Capela, São Brás, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora que nos escreve do interior de São Paulo, de Jardim Eliana, a senhora Isaura Meloni da Silva. Ela nos conta que possui uma chácara e que nessa chácara ela tem três pés de maçã que não produziram ainda. Ela não sabe como cuidar e também quer dicas em relação à adubação. E quem vai dar as orientações técnicas para a dona Isaura é o extensionista da Emater em Ipê, Diego Scherer. É contigo, Diego. Olá. Então, respondendo aí as perguntas da dona Isaura, nós estamos aqui em Ipê, na propriedade do senhor Dallamico, para falar um pouco sobre maçã. Essa variedade aqui é a variedade condessa. Ela é bem menos exigente em frio do que outras variedades. Primeiro de tudo, dona Isaura, a senhora tem que saber qual é o tipo de variedade que a senhora tem lá na sua propriedade. Se são variedades que são aptas a serem plantadas na sua região ou não. Uma variedade como essa e como as outras comerciais, como Gala e Fuji, não podem ser plantadas em regiões quentes. Ou até podem, mas daí se tornaria inviável a produção dela, porque a senhora vai ter que aplicar um tipo de produto químico que vai quebrar a dormência dela. Então, a senhora tem que, primeiro de tudo, identificar qual é a variedade que a senhora tem. A senhora comentou na sua carta que é um local úmido e sombreado. Aqui, nós estamos em um local sombreado por árvores, que é o quebra-vento. Nota-se que essa variedade aqui tem bem menos cor, menos tom de vermelho do que os demais plantas lá que não são sombreadas. Então, se é um local muito sombreado que a senhora tem, provavelmente isso vai afetar na produção. Outro detalhe. A senhora não especificou na carta. Elas chegam a florescer ou não? Se elas chegam a emitir flores e depois essas flores caem, provavelmente é problema de polinização. A macieira precisa de uma outra variedade diferente de macieira para fazer a polinização cruzada. Ela não se auto-fecunda. Então, um exemplo. Para uma macieira Gala, eu preciso ter uma macieira Fuji e vice-versa. Se eu tiver duas ou três galas, infelizmente as flores se auto-abortam. Então, elas não produzem frutas. Uma outra questão também que pode estar relacionada à sua não-produção seria a questão de adubação. A senhora teria que fazer uma coleta de solo, mandar para um laboratório e pedir para um técnico depois, ou um agrônomo, fazer uma recomendação, interpretar essa análise de solo e fazer uma recomendação de adubação. Pode ser que seja alguma questão relacionada à falta ou excesso de algum nutriente. Como a senhora disse que é uma chácara, eu provavelmente acho que a senhora deve adubar as plantas com esterco de aves ou de bovinos. Não que a gente esteja dizendo que seja errado, mas o excesso de adubo de aves, esterco de aves, ele é rico em nitrogênio. O nitrogênio faz ela desenvolver muito o estado vegetativo da planta, ou seja, ela cresce em ramos, brotações laterais e em detrimento da produção de frutas, flores e frutas. Então, às vezes, muito nutriente, principalmente adubo de aves, vai ocasionar isso. E para resolver essa questão, se for a questão de excesso vegetativo, de produção vegetal, aí a senhora tem que adequar uma poda e fazer um arqueamento de galhos no futuro. Música Na Seasa de Porto Alegre, nesta semana, a maior variação de preço foi de 42,86% no quilo do morango, que está sendo comercializado a R$ 10,00. E no molho de agrião, que ao preço de R$ 1,25, registrou aumento de 25%. As baixas mais expressivas foram do quilo do tomate Caki Longa Vida, que ao valor de R$ 1,25, registrou uma queda de 28,57%. E uma redução de 13,92% foi detectada no quilo do pepino salada, que está sendo vendido a R$ 1,67. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos até a Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, aprender a fazer uma receita tradicional da região, bilharaco de abóbora. Música Música